Bora meu povo, Rafael falando aqui. Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou te falar qual é a melhor estratégia para você utilizar quando estiver fazendo teste em uma mesa proprietária. Para você que não sabe o que é uma mesa proprietária, é o seguinte, é uma empresa que tem normalmente um fundo de investimento por trás, que esse fundo de investimento, como todos os fundos, precisam rentabilizar o capital. Para isso, eles contratam, enfim, ou montam uma mesa proprietária para trevas. Por quê? O trevador vai lá, opera, rentabiliza o capital do cara. E qual é a sua vantagem sobre isso? Você pode fazer um teste por uma mesa, normalmente custa de 40 a 1.300 dólares o teste, depende da quantidade de capital. Você vai lá, paga um teste, você entra nessa mesa. Na hora que você entra, você recebe o valor para você operar. Eu vou dar um exemplo para vocês logo aqui no começo do vídeo, porque nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco disso. Olha só, aqui a gente tem o seguinte, a mesa MyForexFound. Cara, é uma das mais famosas, se não é a mais famosa hoje, o pessoal comenta muito. E aqui está os planos delas. Por exemplo, você faz um plano de 5 mil dólares, você vai pagar 49, é o mais barato, 49 dólares. Então, o que acontece? Você paga 49 dólares, você faz o teste. Como é que funciona o teste? No primeiro mês, eles se dão 30 dias, na verdade, para você fazer a primeira fase, você tem que fazer 8% apenas do capital, nesses 30 dias. E aí você vai passar para a fase 2. Na hora que você passa para a fase 2, você vai ter 5% para poder fazer, rentabilizar. Assim que você passa dessas duas fases, automaticamente você já entra para a conta real. Então, você vai ganhar os 5 mil dólares para você operar. E tudo que você ganhar, 80% é seu. No começo, a MyForexFound, você começa recebendo 75, mas vai até 85%. Então, você pode fazer, por exemplo, o plano de 50 mil dólares. O plano de 50 mil dólares, para você receber essa conta aqui para operar, você vai pagar 299 dólares. Você vai lá, passa o seu cartão de crédito, faz o teste, mesma coisa. Primeira fase, eles te dão 30 dias, você vai fazer 8%. Segunda fase, 5%. E aí você passa, vai receber 50 mil dólares. E como é que você vai receber isso? Eles vão abrir uma conta para você na corretora deles e aí vão colocar no teu nome a conta, certinho, bonitinho. Vai operar. E aí, depois do primeiro mês, por exemplo, você vai receber 75% de lucro. E aí, você vai lá e pede o saque. Você vai pedir o saque, eles vão te dar. A partir do segundo mês, se eu não me engano, você já vai para 80% e você pode pedir saque duas vezes por mês. E por aí vai, cara. Eles têm um plano de evolução que tem traders que operam nessa mesa aqui, que eu já vi relatos que operam 2 milhões de dólares, tá ligado? Então, cara, é uma coisa muito top, que vale muito a pena vocês fazerem e eu recomendo demais. Só que vamos para o que interessa. Qual que é a melhor estratégia que vocês vão fazer, tá? Qual a melhor estratégia que vocês vão utilizar para poder passar em mesa proprietária. Vamos para a minha tela de novo. E lembrando, galera, eu vou abrir as vagas do Premium em breve, mas antes disso, eu vou fazer um evento onde eu vou ensinar, cara, passo a passo de como é que você pode fazer para poder passar em mesa proprietária. Esse é o assunto do momento. Todo mundo está querendo saber como é que faz para passar. Para quem não sabe, minha primeira alavancagem financeira na minha vida como trader foi em 2015 e eu operava numa mesa. Então, já estou bem acostumado, bem familiarizado. E eu posso te dar o passo a passo para você passar. Inclusive, eu estou fazendo todos esses testes dessas mesas, cara, eu vou documentar tudo. Cara, está muito foda, muito legal, é desafiador, cara, mas não é difícil, não é uma coisa impossível. Dá para todo mundo fazer, dá para passar, por mais que você esteja começando no mercado agora. Eu até recomendo que você faça porque você não fica gastando o teu dinheiro, tá ligado? Colocando o dinheiro em conta e você basta, cara, passar dois meses praticamente positivo que você vai receber uma boa quantia para você operar e já sacar o teu dinheiro, tá? E lembrando, essas mesas, cara, quando você faz um teste e você passa no teste, eles devolvem o teu dinheiro que você pagou. Então, por exemplo, você faz um teste e você pagou 300 dólares para fazer esse teste. Você passou na mesa, nas duas fases, eles te devolvem o dinheiro, tá ligado? Isso é muito foda. Mas vamos lá. Eu estou aqui com a minha tabelinha, tá? Essa tabela aqui é a tabela de padrões gráficos. Se você quiser baixar ela, vai no aplicativo Take Tips, o link está na descrição. Só você baixar o aplicativo que você vai ter acesso a essa tabela aqui, tá? Ela tem todos os padrões gráficos, eu uso bastante ela, é bem legal. E vamos lá. Qual que é a melhor estratégia que vocês podem utilizar para estar operando na mesa, tá? Rafael, mas eu já opero uma estratégia, cara. Eu opero no gráfico de uma hora, rompimento, não sei o que e tal. Eu já tenho a minha metodologia. Por que eu tenho que mudar para me adequar à mesa? Primeira, a maioria das mesas não aceita que você opere notícia. Então, na hora da notícia, tem que ter muito cuidado para não esquecer a ordem aberta, etc e tal. Outra coisa, as mesas são bem limitadas em relação aos ganhos, em relação às perdas e tal. Então, você não pode ficar vacilando nisso, cara. Você não pode deixar aquela operação aberta e esperando que o mercado abra, dá o Jones ou notícia que vai te ajudar e tal. Cara, não façam isso. Isso não vai te trazer resultado consistente na mesa proprietária, tá? Então, vários critérios que você tem que respeitar. Então, qual é o critério que eu recomendo demais que vocês operem, que vocês façam quando estiverem operando em mesa proprietária? Eu vou até mostrar uma operação que a gente fez hoje. Eu recomendo fortemente que vocês operem scalping, tá? O que é operar scalping? Olha só, scalping. São operações curtas, operações com timeframes menores, normalmente operam em 5 minutos, tá? E que você vai realizar o teu ganho rápido, o teu lucro rápido, assim como o teu stop também. E por que isso é legal em mesa? Por quê? Em mesa é muito bem definido o dia, quanto você pode perder no dia, quanto você pode perder no mês. É tudo bem definido, bem estatisticamente travado. Então, no scalping, cara, terminou ali, deu meio dia, você já sabe o quanto você ganhou, o quanto você perdeu, o quanto você precisa arriscar. Enfim, cara, tem todo um aparato já que te protege, que te evita para que você não fique perdido e nem sem saber fazer a conta direito de como é que vai ser no dia posterior, etc, tá? Exemplo, você pega operações como essa aqui e, lembrando, topos e fundos, olha só. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Cara, tem a ambência clara, eu vou até colocar um replayzinho aqui só para poder ilustrar, você sabe que o mercado depois vai para cima, né? Mas só para ilustrar aqui, por exemplo, você pega regiões como essa aqui, cara, mano, topo e fundo, topo e fundo, rompendo a máxima anterior, sempre fazendo isso aqui, tá vendo aqui, o preço rompeu as últimas máximas, tá? Então, o que acontece? É a tendência de alta. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar operações, cara, que você possa estar comprando ou a hora que ele tocar na LTA e na LTA, ou na hora que ele romper essa região. Duas opções, tá? Então, você já pode começar, por exemplo, comprando quando o preço tocar aqui, tá? Com o takezinho, stop sempre abaixo da mínima, ou quando o preço tocar lá em cima, tá? Então, por exemplo, cadê? Aqui. Olha, o preço, aqui, ó, não chegou nessa região, mas chegou na máxima. Então, o que você faz? Rompeu a máxima lá? É igualzinho aqui, ó. Rompeu a máxima, então o que você faz? Ordem de compra aqui, sempre em cima, tá? Do topo anterior. Stop, tem que ser aqui embaixo. O take, cara, você sempre que eu falo, olha para a esquerda, aí você vai ver o take. Aqui eu vou ter que colocar no gráfico de 4 horas, mas eu vou travar a operação de take, tá? Travar onde, Rafael? Vou colocar Fibonacci, muito simples, e vou colocar a operação de take aqui no 1,61%, tá? 1,61%. E eu posso colocar o take 1 aqui, tá? Take 1. E eu posso colocar outro take ali mais para cima. Nessa região. Mais ou menos aqui, ó. Certo? Rafael, o que é que é take 1 e take 2? É basicamente o seguinte, vamos imaginar que você entra em uma operação com o lote de 1,0. No take 1, você sai de 0,50. E no take 2, você sai de 0,50. Muito simples. Pescaram? E aí, ó. A operação vai lá, pá, 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 aciona, não sei o quê e tal. E fica puta de lado e tal. E vai lá e aciona, tá ligado? Então, outra coisa. Por que é que é legal esse caldo? Vamos imaginar que, cara, nada disso aí eu via, etc. Eu cheguei no gráfico agora. Estava dormindo, sei lá. E eu achei essa LTA aqui. Cara, nada muda. Você vai pegar uma ordem de compra. E sempre pegar aqui, ó. Na máxima, stopzinho aqui. E deixa a operação fluir. Cara, por que isso aqui é interessante? Você vai estar aqui se protegendo, ó. Topos e fundos ascendentes. Enquanto estiver fazendo isso aqui, cara, tenha certeza que o preço vai continuar. Ele só vai parar de ir para cima quando romper essa máxima, quando romper essa LTA e vir para baixo. Essa estratégia aqui, cara, você vai escalonar o preço. Você vai estar empurrando o preço sempre para um lado, tá ligado? A única coisa que você vai precisar se preocupar, cara, é no teu drawdown diário, que normalmente é 5% na... 5 ou 6% na mesa proprietária, tá ligado? Enquanto isso, vai deixar a operação rolar, ó. Cortou lá, vai acionar, ó. Funcionou, opa, take, tá ligado? Está aqui em cima ainda aí, cara. Você vai escalonar top e fundo ascendente, tá? Continua assim, cara. Aqui, a gente pode pôr aqui, por exemplo. Agora, você não pode esquecer de uma coisa, galera. Sempre que a operação estiver se afastando mais do nível inicial dela, vocês têm que encurtar um pouco mais o take, tá? Porque uma hora ele vai reverter, entendeu? Então, uma hora, quando reverter, aí você pode tomar um stop mais curto na operação. Aqui, por exemplo, vamos ver se vai acionar. Ó, acionou, bateu take, beleza, tá? Ó, afastou mais ainda. Então, você já foi aqui. Uma, duas, três operações de take, tá ligado? Vamos lá, vamos ver se vai dar um pullback aqui. Pullback, opa. Pullback, eu vim aqui, ó. Compra aqui na máxima. Mesma coisa, stopzinho aqui embaixo. Normalmente, 127% de Fibonacci aqui. Vou lá, pau. Ó, take, entendeu? Já seria aqui, quatro, quatro takes, né? E por aí vai. Cara, vou soltar aqui para pegar o mercado ao vivo agora. Aqui, ó. Onde que o mercado ao vivo está agora? Ele está querendo romper essa LTA. Cara, já que ele está nessa região aqui, rompendo essa LTA, eu vou procurar compra aqui em cima. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Eu vou esperar um pullback já ao contrário, para poder colocar uma venda. Por quê? Porque, ó, ele começou a querer romper isso aqui, ó. Que é esse suporte. Então, tecnicamente, o preço pode começar a querer fazer isso aqui, ó. Pau, pau, pau e para baixo. Então, assim que ele fizer o mini pullback, eu já vim aqui para a eração de venda. Coloco na mínima aqui, stopzinho ali. E, ó. É isso aqui. É por isso que às vezes o negocio incomoda. Ah, porque risco de retorno 0,58, por exemplo. Eu estou arriscando sempre a ganhar 60 aqui, mais ou menos. Cara, não me incomoda, porque você viu quantas operações eu aqui take? Quatro operações, cinco operações seguidas, entendeu? E quando dá um stop, cara, aí beleza. Tomou 1,5, tá ligado? Então, eu estou com três no lucro ainda. Três operações take no lucro. Enquanto isso, você está querendo pegar o topo. O problema do cara é isso. O cara está operando, aí está no LTA. Exemplo aqui, ó. Tenho certeza que já operou muito assim, ó. Ah, o preço chegou aqui no topo, cara. Então, espera aí. Eu vou vender aqui, ó. Eu vou vender aqui, porque meu stop tem que ficar curto. Eu vou colocar meu stop aqui e meu take vai ficar aqui, ó. Quantas vezes vocês já não fizeram isso, cara? Aí vai lá, o preço, pá, o stop. Aí o preço faz o quê? De lado e sobe. Aí, opa, peraí. Não, agora não. Agora subiu. Eu vou vender aqui, o stop vai ficar aqui. E meu take vai ficar, mano, vai ficar lá. Porque aquela região ali, a região magnética do não sei o quê, tal, tal, tal. Risco de retorno tem que ser 200 para 1. Aí você vai lá e faz isso. Aí o que vai acontecer? Isso aí, ó. Cara, não precisa nem continuar a história, né? Você vai tomar stop o tempo inteiro. Então, galera, aprende essa técnica. Pega isso que eu passei para vocês hoje aqui. Manda esse vídeo para amigos de vocês aí, que eu tenho certeza que eles vão curtir. E se inscreva no evento. Vou deixar o link na descrição aqui. Não lembro qual é o dia, mas eu vou falar sobre mesa proprietária, passo a passo, de como é que você pode fazer para passar em mesa proprietária. Não perde que esse evento vai ser foda demais. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. Até mais.